O objetivo desta atividade é promover a leitura crítica da publicidade a partir de uma técnica retórica muito comum nos anúncios, o uso do duplo sentido como apelo. Ao fazer trocadilhos com palavras e imagens, a publicidade constrói mensagens que podem ser interpretadas de maneiras diferentes. Nós, como leitores experientes da publicidade, aceitamos o jogo de sentido e até nos divertimos com isso. O problema é quando o humor, a ironia ou a contradição geradas pelo trocadilho resultam em representações controversas da realidade, como é o caso da propaganda que você vai explorar nesta unidade organizada em duas aulas. A aula 1 foca atividades de leitura e a aula 2 foca atividades de escrita multimodal. Aqui, o objetivo é identificar as possibilidades de sentido geradas por imagens e textos na propaganda da Neusaldina e, a partir dela, explorar com seus alunos alguns mecanismos de criação do apelo publicitário. Os slides a seguir compõem o material de uso do professor. Neste vídeo, você vai conhecer nossa proposta de condução desta aula para o ensino médio. Comece a aula investigando o quanto seus alunos conhecem as campanhas da Neusaldina. Se lembram dos filmes publicitários, do slogan de campanha, etc. A seguir, toque a campanha Balões Cabeça, disponível no YouTube. Depois, exiba o slide da enquete e faça uma rápida votação na classe, anotando na lousa o resultado. Essa sondagem irá trazer à tona as respostas da audiência, um dos conceitos-chave que fundamentam as atividades da mídia-educação, como você viu na apresentação do material impresso. O próximo passo é tentar entender por que pessoas diferentes interpretam a mesma mensagem de maneiras diferentes. Para isso, usando esses dois slides, faça um rápido levantamento dos argumentos dos alunos que votaram na opção A e dos que votaram na opção B. Anote palavras-chave desses argumentos na lousa e dê um tempo para que seus alunos discutam os resultados. De um modo geral, essa conversa costuma ser animada, mas não chega a um resultado fácil, porque os alunos vão tentar impor suas subjetividades. Sua tarefa como professor ou professora é ensiná-los a se distanciar emocionalmente do texto e analisar o que de fato há na mensagem e que permite uma ou outra interpretação. Essa é a natureza da leitura crítica da mídia. Desmontar a mensagem é prática que se sustenta em outro conceito-chave, a linguagem. Para dar continuidade ao exercício de análise da linguagem, distribua aos alunos cópias da decupagem da propaganda que estão nas páginas 2 e 3 do material impresso, além das fichas de análise 1 e 2 que estão nas páginas 4 e 5. Usando os slides, oriente seus alunos a desmontar e analisar as linguagens verbal e visual da propaganda. As perguntas das fichas facilitam essa tarefa. Quando terminarem de analisar detalhadamente o texto midiático, seus alunos provavelmente irão identificar o sentido duplo usando as evidências que colheram por meio das anotações. Exiba então este slide, faça uma nova enquete para saber quantos identificaram o duplo sentido e quantos não o identificaram, e peça para que dois alunos com opiniões diferentes justifiquem suas opiniões, usando os dados que identificaram na sequência de imagens e na narração. Por fim, distribua cópias da página 6 do material impresso e leia com seus alunos as opiniões 1 e 2. Verifique com eles quais das duas opiniões se parecem mais com as que eles próprios formaram depois de responder as questões das fichas de análise. Apresente este slide e faça uma síntese do estudo nos seguintes termos. Boa parte da diversão de interpretar um anúncio publicitário vem do jogo de sentidos. Os publicitários sabem disso e exercitam criativamente os trocadilhos com a linguagem. E é por isso que as interpretações da audiência variam. Moral da história. Em muitos casos, o que a gente pensa não vem de dentro da gente, mas do modo como respondemos aos textos midiáticos. E essa é uma das formas de influência da mídia nas nossas vidas, nos levar para uma interpretação e não para a outra. O problema é quando esses duplos sentidos geram interpretações que agridem pessoas, grupos ou identidades. Basta pensar nos trocadilhos que propagandas de cerveja fazem com mulheres, por exemplo. Esta aula se encerra aqui. A continuidade da tarefa deve ficar para a aula seguinte, quando os alunos serão convidados a conhecer algumas normas éticas da publicidade e refazer o anúncio da Neusaldina tentando aplicar o código do CONAR. Comece a aula 2 recuperando a controvérsia da aula 1. O uso de duplos sentidos é uma estratégia corriqueira da criação publicitária. Mas o problema é que pode gerar interpretações que agridem pessoas, grupos ou identidades. Para tentar amenizar esse dano, desde os anos 70, o Brasil possui um código de ética, que atualmente é promovido pelo Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, o CONAR. Se você tiver como usar computadores com acesso à internet, ou caso seus alunos tenham tablets ou smartphones com acesso, peça para que eles naveguem pelo site do CONAR no endereço www.conar.org. Eles devem navegar rapidamente pelas abas apenas para identificar o conteúdo do site. A seguir, distribua cópias da página 7 do material impresso e faça uma leitura dialogada das regras básicas da publicidade ética, certificando-se de que seus alunos compreenderam o teor de cada um dos cinco itens. Depois, faça a leitura dialogada das normas específicas para a publicidade de medicamentos populares, como é o caso da Neusaldina. Detenha-se no item 8, que diz que a propaganda de medicamentos não deverá mostrar personagem na dependência do uso contínuo de medicamentos como solução simplista para problemas emocionais ou estados de humor. E discuta com seus alunos em que medida a propaganda estudada na aula anterior fere ou não este item do código. Por fim, proponha uma tarefa de simulação. Usando esse slide, organize a turma em grupos e peça para que cada grupo crie uma propaganda nova para a Neusaldina que não desobedeça o código de ética. Distribua cópias do storeboard das páginas 8 e 9, projete o modelo do slide e oriente seus alunos a esboçar uma propaganda seguindo este passo a passo. Primeiro, criar personagens planejando o modo como eles vão interagir com a Neusaldina. Segundo, planejar a estrutura narrativa da propaganda em termos de começo, meio e fim. Isto é, o que é que os personagens estarão fazendo antes de tomar a Neusaldina? Como é que eles vão tomá-la e o que é que vão fazer depois que a tomarem? Terceiro, planejar o processo de mudança que deve ocorrer no desenvolvimento da narrativa. Isto é, o que vai acontecer com os personagens quando eles tomarem a Neusaldina? O que vai mudar na vida deles? E quarto, fazer rascunhos das principais imagens do filme publicitário, criar os textos e descrever a sonoplastia, ou seja, o uso de música, os efeitos sonoros, etc., que devem acompanhar as imagens e o texto. Estabeleça um tempo máximo para a conclusão da tarefa, como por exemplo 20 minutos. Lembre seus alunos que numa agência de propaganda, os profissionais precisam trabalhar rápido para cumprir os prazos dos clientes, que em geral tem pressa. Assim como na agência, o desafio da aula é ter uma ideia criativa e ética num curto período de tempo. Para encerrar o programa de estudos, cada grupo apresenta sua ideia para a classe e, ao final, eles avaliam quais propostas são mais criativas, quais ferem a ética e quais conseguiram ser criativas e éticas ao mesmo tempo e por que conseguiram cumprir os dois requisitos. Ao concluir a atividade, por favor, deixe um comentário no nosso site. Obrigada e bom trabalho! Legenda Adriana Zanotto